Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Alimento que é nóis! Vamos pra casa, que vai chover, vai chover, finalzinho de semana, cheio de anchaço! Olha um Camaro branco! Que grande merda! Carrinho de 30 mil dólares! 100 dólares, gato em dólar! 10 mil dólares, gato em dólar! 18 mil dólares, gato em dólar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E meu irmão, já que saia o turbonete pro lado aí E meu irmão, já que saia o turbonete pro lado aí E meu irmão, já que saia o turbonete pro lado aí E meu irmão, já que saia o turbonete pro lado aí E meu irmão, já que saia o turbonete pro lado aí E meu irmão, já que saia o turbonete pro lado aí E meu irmão, já que saia o turbonete pro lado aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma